Nem vem, Jesquete. Nem vem, porque você sabe muito bem que isso não é verdade. Você tá achando que eu sou otária, né, lacraia? Ninguém me contou, não, que deu o fim. Você viu, só que você viu errado, entendeu? Você viu o quê? Minha prima, Suzete, que tava com saudade de ver quem me fazia visita. Suzete! Você tá achando o quê? Que eu sou otária, igual minha mãe, que acredita em tudo, até em Valdo, né? Vai sobrar pra mim agora. Claro, né, Valdominto? Eu sei muito bem o que você aprontou no jogo ontem. Ô, lacraia, segura essa piriguete aí, entendeu? Eu vou pro meu quarto, que é muito melhor ficar sem fazer nada do que ficar escutando essa lacraiete aí. Aqui, ó só, o Valdomiro tá com a razão, entendeu? Que papo é esse de tu deixar de brigar comigo pra começar a brigar com o Valdomiro? Eu quero exclusividade, pelo menos na hora da briga. Pô, o que é isso? Já não basta eu ter que te dividir com o Michael todo dia? Não muda de assunto, não, tá? Ainda bem que você falou o nome dele certo hoje, mal-calá. Ah, dá licença. Não muda de assunto, você tá falando besteira. Você não sabe como é que é a minha situação, entendeu? Você não imagina o que eu escuto aí pela rua. E o que que eu escuto, lacraia? Que você fica bebendo até seis horas da manhã, jogando sinuca na lata, entendeu? Fica visando aí, mulherzinha, lacraia. Vamos mudar essa parada, vamos acabar com essa parada hoje, meu amor. Vamos acabar com isso, suas mulheres vão acabar também. Eu sabia que tu ia fechar comigo, né? Vaza! Que isso, já? Vaza, vai embora, partiu, some, hashtag vai... Já se quente, o que que é isso? Você tá me dispensando, meu amor. Eu tô te dispensando sim, eu vou ligar pro meu único namorado, meu bem. Good morning. Ai, o que que houve, lacraia? Tá com uma carinha tão xoxa. O que que aconteceu? Ah, a Jéssica, pô, me passou o maior esculacho de lambuja e ainda terminou comigo. Mentira, por que, lacraia? Não sei, não sei, eu só sei que ela falou que vai ligar pro Michael, que é o único namorado dela. Pode isso, Ferdinando. Nossa, essa Jéssica não tem coração mesmo, olha, se fosse eu, eu jamais faria uma coisa dessa com você, lacraia. Não, mas hoje, isso não vai ficar assim não, viu, Ferdinando? Não vai não, não, a Jéssica vai ver, eu vou reagir. Você vai? Você vai dar a volta por cima, meu amor. Por cima? Vai dar, e olha só por que você nobra sua cabeça assim pra novos horizontes, novos caminhos, novas possibilidades. Aqui, o Ferdinando, eu sei que eu não sou santo, entendeu? Também dou meus pulinhos aí, faço minhas saliências e tal, mas eu gosto mesmo da Jéssica, cara. Entendeu? Eu quero a Jéssica de volta, eu quero ela pra mim, Ferdinando. Infelizmente. Enfim, você tá num dia de sorte, tá? Eu vou te ajudar. Sério? Sério. Que isso, Ferdinando, eu nem sei como te agradecer, viu? Eu, como uma boa diva que sou, tenho uma alma caridosa, tá? Então eu vou te ajudar. Mas você vai precisar passar por uma transformação, um make-over. Não, tranquilo, que isso, pra ter a Jéssica de volta eu topo tudo. Vamos lá, qual que é o plano? Então, não existe coisa assim pior pra mulher do que ela perder o namorado pra outro homem. Ô, Ferdinando, você por acaso tá sugerindo que... Que você tem que sair do armário. Mas tu tá de sacanagem, né, ô Ferdinando? Pô, vou vendendo ela pra mim aqui, rapaz, eu sou mais, eu sou espada. Olha só, a Jéssica pode até querer virar uma mulher fruta, mas ela não vai querer que o namorado dela vire uma fruta. Amor, é aí que tá, entendeu? Ela vai querer provar que você é homem de verdade. E ela vai querer provar fazendo uma overdose de sexo com você. Aí houve vantagem. Entendeu? Aí foi. Você acha que ela vai querer publicar no blog dela que o namorado dela mudou de lado? Mas é claro que não. Faz sentido, Ferdinando. O único problema é que esse negócio aí de jogar do outro lado não é muito a minha não, cara. Não, amor, mas é só uma brincadeirinha pra ela voltar rastejando pros seus pés. Olha, ela não precisa nem rastejar, Ferdinando. Só dela voltar, eu já tô feliz. Então, ótimo. Ela me fala aí, o que eu tenho que fazer? Então, te conto lá no quarto, tá? Porque o Valdomiro Fofoqueiro chegou. Vamos lá, vamos lá. Fifi. Valdomiro. Tava precisando falar com você. Lá vem, fala. Dona Jo mandou aqui pra eu dar um jeito em você. Aí você vai fazer o quê? Você vai bater em mim? Mas eu desiste isso, né? Você perde com certeza, né? Pois sabe a você, Valdomiro, que eu treino wrestling, muay thai, Aikido e dança contemporânea ângulos. Você é gay, né? Você acha que basta a pessoa botar uma roupa de lenhador pra achar que virou porradeiro? Dona Jo estava falando de eu transformar o seu comportamento. Transforma você num homem honesto. Trouxe a varinha mágica? Trouxe, tá aqui, quer ver? Varinha mesmo, né? Mas faz mágica. Eu sei que parece impossível, mas a Dona Jo fez um pedido, eu prometi, eu tenho que cumprir agora. Problema seu com ela, né, Wilson? Não tem nada com isso, né? Você trabalha com psicologia, com neurocirurgião, você é neurocirurgião, o que você é? Não, mas eu faço concertos pela casa. A Dona Jo pediu pra eu consertar você, agora eu tenho que consertar você. Ô, Dona Jo, você combinou de Wilson me consertar um cara que totalmente sem conserto, sem noção? Pois eu acho que o seu Wilson tem muita coisa pra te ensinar. Eu achava que morar no Mera tá na merda, né, gente? Como é que pode? Dona Jo, preocupa não, que eu vou dar um jeito nele. Vai dar um jeito em mim, tô super empolgada pra você dar um jeito em mim. Valdomiro, eu vou te falar uma coisa, eu espero que você se empolgue, sim. Porque senão, meu amor, é rua, rua. Aqui na minha pensão só tem gente honesta. Quando é que começa então esse curso de bons modos, gente? Agora! Já pro seu quarto, já pro seu quarto, passa, 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 feio, feio, horroroso. Eu espero que o seu Wilson consiga fazer a coisa certa, porque senão abaixa a corrupção. Aqui na minha pensão. Vem pra rua, vem pra rua. Se não é o Valdomiro é que vai pra rua. Você pode usar essa bolsa aqui, o que você acha? Eu gosto, hein? Olha que linda, você vai arrasar. Ô, Ferdinando, não é uma boa, cara. Eu ainda tô meio cabreiro com essa história, viu? Que isso, Lacrae? Você tem potencial, cara, você é cru. Ah, Ferdinando, potencial de cu é... Olha o trocadinho. Pelo amor de Deus, tá? Você não quer que a Jéssica volte sensualizando pra você? Isso eu quero, não. Ela sensualizando é o que eu mais quero. Então pronto, confia em mim, tá? Dá uma andadinha até ali pra eu ver. Desfiando. E aí? Não, se não dá, você tem que tirar essa moto aí debaixo da perna, né? Mas tu quer clã de como, Ferdinando? Rebolando. Ah, o Ferdinando, você tá louco, cara? Andar rebolando? Anda, vai. Imagina que isso aqui é uma passarela. Catwalk. Tá. Tá bom assim? Não, mexe mais esse quadril, Lacrae. Ah, tá... Tá co... Agora sim, agora sim, melhorou bastante. Então faz o seguinte agora, tira a roupa. O que é isso? Ô, Ferdinando, não, pera aí, eu topei essa parada aí, porque era de faz de conta começar essa saliência de tirar roupa, essas paradas de pedeira cheia, eu tô fora, hein, rapaz? O que tá fora essa roupa aí que tá por fora, rapaz? Eu vou encontrar uma roupa aqui da época que eu era magro. Ah, você já teve meu corpo? Já. Cintura 38, rapaz. Olha isso aqui, senhor. Pode botar em você, vai ficar maravilhoso. Vai ficar lindo, veste. Ferdinando. Veste. Separe. Muito bem. Valdomiro, muito obrigado por você ter vindo. Agora, pra estabelecer um clima, eu gostaria de colocar um sonzinho. Pronto. Coloquei, coloquei o sonzinho, tá? Agora, antes de começar, eu preciso de subsídios, tá? Pro meu experimento de transmutação de personalidade. Fale um pouco sobre a sua mãe. Você diria que a sua mãe é uma peça? Mas como ela lidava, então, com a sua criminalidade precoce? É super normal. Eu roubava tudo, ela mandava eu devolver. Interessante. Podemos ver o quê? Que você tem um comportamento infantil que se repete nos dias de hoje. Que palhaçada é essa, Wilson? Diz pra mim, por favor, qual era a sua história predileta quando você era criança? Ali, babá e os 40 ladrões, ah. Você tá vendo o que tem nessa história? O quê? 40 ladrões, né? Então, a gente já faz... Descubra, o que você tá fazendo aqui? Peraí! Devolve o meu caderno! Porra, Luiz, você tá desenhando dona Janua! Um, que eu quero que você saiba que esses desenhos me ajudam a relaxar. E dois, que isso era um teste pra ver quanto tempo você ia ficar sem roubar o meu caderninho. Ah, e aí? Passei no teste? Olha, meu caderninho foi roubado, então, obviamente, você não passou no teste, né? Aí, eu tô de saco cheio de você, Wilson. Tá, isso não tá funcionando, é melhor a gente tentar uma outra técnica. Vamos tentar a técnica da auto-afirmação. Tá, vai lá. Ok? Então, repete comigo. Eu sou honesto. Eu não sou honesto. Eu não sou honesto. Eu sou honesto. Eu sou honesto. Eu não consigo. Eu sou honesto. Tá bom, seu caso é pior do que eu imaginava. Eu vou ter que apelar pra um dos meus contatos. Ah, então, contato, eu sou bom no... Essa coisa de contato é comigo mesmo. Ah, tá. Eu vou andar aqui, só vou preencher o palco, tá? Meio de Madagascar e leila, essa lua... Olá, amiga internauta. Se o seu namorado partiu pra outra e partiu seu coração, parte a cara dele. Parte a cara da vagabunda que ele pegou, tá? E curte, comente, compartilhe aqui no nosso videolog. Jéssica, vem, para com essa palhaçada. Me ajuda aqui. Pega o sabão pra mim. Anda, Jéssica. Tá, calma, gente. Ai, gente, tô cansada. Tô trabalhando demais. Pô, tá mó barulheira lá dentro, aí. Eu querendo pegar meu negócio e fazer meu videolog. Sabe o que que é, seu Wilson, que tá tentando fazer do Valdo uma boa pessoa. Ai, que preguiça de gente otimista. Você acha que o Wilson vai mudar alguém? Se bem que se ele conseguir mudar Valdo, ele podia mudar a lacraia também, hein? Ih, já tô até vendo. Que aí? Como é que tá aí esse negócio com a lacraia? A mãe, a gente pegou o ajuste de tempo. Jéssica. Fica assim, não, Jéssica. Dá um tempo pro lacraia, filha. Acho que dessa vez eu separecei. Filha, é, pensando assim, ainda bem que você tem o Michael, né? Não me fala de Michael, beleza? Ele foi pra rave do forró. Ninguém merece aquele... Olha, ele vai me pagar. Jéssica, filha minha. Você não pode ficar tão dependente de homem. Olha pra mim, Jéssica. Veja o meu exemplo. Solteira e muito, muito feliz. Aqui, o João, vou te pegar, hein? Tá com a coisa da mentira. Tá andando muito com o Valdomira, hein? Valdominta. Lacraia, o que você está fazendo aqui ainda? Não posso falar com você agora. Então, o que você estava dizendo? Como é que é? É verdade. Como é que é? Que porra é essa, Lacraia? Calma, né? Isso mesmo que você ouviu. Lacraia está super ocupado agora, está bombando. É, pô, Jéssica, estou ocupadão, cara. Eu estou ocupadésio. Né, Fred? Por que você está falando assim igual o viadinho? Gente... Ai, que horror. Show o preconceito, hein, Jéssica? Lacraia está falando de um jeito super totally normal. Ah, mas não está mesmo, não está, não. Não está, não. Gente, agora vocês vão dar licença, tá? Que a gente vai fazer compras. Lacraia precisa mudar o visu dele todo. Dá um tapa, né? Vai ser um arraso, viado. Ô, zeladora, o que você está fazendo com o meu namorado? Amor! Olha aqui. Eu não sou zeladora, tá? Eu sou concierge. Ela é concierge, viado. Por favor. E é o que eu falo agora, que eu estou me enunciando. E eu estou dando para o lacraia, meu amor, uma coisa que você não deu. Ouvidos. É isso mesmo. O Ferdinando me ouviu, entendeu? Aliás, Ferdinando, vamos embora. Vamos. Eu não sei por que a gente está aqui perdendo tempo com essa babaca. Ferdinando! Fala. Eu quero saber onde é que você vai, que ele não vai ficar aqui trabalhando. Eu estou trabalhando. Estou todo trabalhando na compaixão, tá? Na compaixão com o meu amigo lacraia, que vai ser um novo homem. Ou não. Ai, se eu pudesse. Se o meu dinheiro desse, eu botava o Ferdinando no olho da rua. Mas um dia ainda vou ganhar dinheiro. Eu vou pagar ele tudo que eu devo. Tudinho, Jéssica. Tudinho. Não demite ele ainda, não, porque eu ainda tenho que descobrir por que eles estão amiguinhos assim, do nada, ficaram amigos. Eu, essa, aí tem, hein?